Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Estou aqui pessoal, estou aqui de frente ao colégio estadual, Alto da Boa Vista em Girasol Goiás, tá certo? Onde está aqui o gabinete de crise das polícias, o centro de operações da polícia Então estou aqui ao vivo agora, mostrando aqui um pouco para vocês do que está acontecendo, o movimento Tá certo? Está muito parado aí, as informações não estão tendo A mídia não está mostrando para a gente, o que está passando são coisas antigas, coisas que aconteceram Então estou aqui ao vivo agora, tá certo? Estou aqui querendo saber se tinha alguma novidade, alguma informação nova Mas o que a gente tem aqui, o que a gente vê, são muitos repórteres, muitas emissoras Também querendo ter informações Então chega e sai o tempo todo, aqui do pessoal atrás de informação, polícia Policiamento também, chegando e saindo Mais informações do Do fugitivo Lázaro Por enquanto nenhuma Por enquanto nenhuma, tá pessoal? Procurei saber aqui também, sobre uns boatos aí, que houve aí, informações que houve aí sobre o caçador Babassu Alguém havia falado aí, eu ouvi falar que ele tinha sido capturado aí pela polícia Eu tinha sido capturado pela polícia, mas não consegui, não consegui que alguém confirmasse isso aí pra mim Eu peço aqui, eu peço aqui, eu peço aqui, eu peço aqui, eu peço aqui as informações para os polícias, eles não me dão essa resposta aí Já me falaram que é feita, que se não, não confere Não é verídico E outra coisa Já falaram Já falaram Que está vindo É um outro Pra apoiar ele Então já falaram que está vindo É um outro Outro caçador pra poder apoiá-lo, tá? Então Informações aí de terceiros aí Que ele não foi pego Ele não foi pego, tá? E está vindo é outro Está vindo é um outro caçador pra poder apoiá-lo aí E dar ajuda a ele aí, né? Nessa caçada louca aí, tá pessoal? Ao fugitivo Lázaro Então Mostrando agora pra vocês aí ao vivo, tá pessoal? Nessa tarde aí De quarta-feira O movimento de polícias aí nas áreas rurais continua É um movimento que não para Então pessoal O movimento aqui é mais O movimento é mais aqui é pela manhã Tá? Pela manhã E pela tarde Onde Inicia aí a troca de curva Né pessoal? E o pessoal recebe as diretrizes aqui Do centro de crise, né? E recebe as ordens, né? E partem Partem cada um pra um local Cada um pra fazer suas rondas Né? Tem equipe procurando Entre as matas Os córregos Locais difíceis de acesso Então São várias equipes aqui da polícia, tá? Que está à procura aí do O fugitivo Lázaro Diretamente aqui da Escola Municipal Alto da Boa Vista Em Girassol, Goiás Diretamente do centro De crise Da polícia E pessoal Por hoje é só Tem alguma informação aí A gente vai atrás pra passar pra vocês Fiquem com Deus E não se esqueça aí Se inscreva no canal também